Música Localizada na rua São Lourenço, no 1304, bairro São Lourenço, Niterói, a Expresso Barreto é uma empresa de ônibus do consórcio Transnit, que atende a população do tradicional bairro do Barreto. É uma empresa bem antiga e conhecida em Niterói. Possui uma linha para o Rio com o número 130D, Barreto Praça 15, porém foi extinta sem motivo. Possui ônibus de ar-condicionado com piso baixo. Antigamente, a empresa Gonçalense e o Ouro faziam parte do grupo Barreto. Depois houve a separação das empresas pelo presidente da empresa, que ficou com a Expresso Barreto e o vice-presidente com a Aviação Rio Ouro. Antes notava-se que ambas as empresas tinham a mesma pintura, da cor amarelo, cinza e azul. O que diferenciava as empresas era o fato da Barreto possuir ônibus com carroceria mascarelo e o nome da empresa impressa na lataria do ônibus. Ela participa do consórcio Transnit com seis linhas de ônibus, que são Linha 42 Barreto Centro via Rodoviária, Linha 42A Barreto Centro via São Lourenço, Linha 42SL Barreto Centro via São Lourenço, Linha 42BA Barreto e Caraí via Barão do Amazonas, Linha 42T Barreto Terminal e Linha 66 São Lourenço Centro. E aí